E aí família, tudo verde, tudo na paz aí com vocês. Bom gente, cheguei correndo aqui da academia, nem me troquei, o jeito que eu cheguei já liguei a câmera aqui porque eu preciso trazer umas informações pra vocês, inclusive uma que eu não acredito no que eu li, tá? Queria pedir o apoio de vocês aqui, só deixando o like, se inscrevendo aí no canal também, se você tá aqui e não é inscrito, rumo aos 120 mil inscritos. E também ativando o sino de notificação, que eu tô aqui sempre trazendo informações do Palmeiras pra vocês. Também queria trazer duas informações importantes, tá? É sobre a lesão do Verão, já vou começar falando por isso, a gente deixa o outro assunto pro final. É sobre a lesão do Verão, gente, que parece que ele sentiu, né? Parece não, ele sentiu a coxa direita, foi constatada essa lesão e parece que ele vai ficar apenas uma semana fora. Acredito que pro jogo contra o River ele já esteja à disposição do Abel. Então quem tava preocupado aí, o Verão volta o mais rápido possível, tá bom? Ele vai desfalcar o Palmeiras no próximo jogo, quarta-feira agora, tá? Mas ele já tá em tratamento, já começou hoje o tratamento. Muita gente questionando o Verão, eu também cheguei a falar um pouquinho dele aqui, mas também não é pra tanto, né, gente? A gente faz algumas críticas, mas a torcida leva muito pro... A torcida do Palmeiras é muito radical, na verdade, né? Acaba levando tudo ao pé da letra, ninguém tá pedindo pro Verão ser vendido, nem ser emprestado, nem sumir do Palmeiras. A gente faz algumas críticas porque a gente quer a melhora do jogador, né? Mas o Verão caiu um pouquinho de rendimento, não sozinho, junto com o time do Palmeiras. A gente vai falar um pouquinho disso depois no final. Mas a notícia boa aí é que ele não foi nada grave e ele fica à disposição do Abel provavelmente pro primeiro jogo já contra o River da Libertadores, tá bom? O outro jogador aí que surpreendeu, né, é o Felipe Melo, gente, que tá de volta já fazendo transição física. Inclusive, ele foi a campo hoje o mais rápido, né, do que a gente esperava, gente. Eu juro que eu não pensei que o Felipe Melo pudesse voltar pro Palmeiras assim tão rápido, né? Provavelmente, com certeza, ele não vai estar à disposição ainda contra o jogo do River, né? Talvez, vamos pensar lá pro segundo jogo, acho um pouco difícil, mas quem sabe se o Palmeiras passar pra próxima fase da Libertadores, da Libertadores ele já não esteja aí à disposição do Abel. Nós estamos tendo problemas de volantes, né? Inclusive, ontem o Emerson Santos teve que entrar no lugar do Patrick, justamente porque não temos, né, um volante ali pra colocar, então fica complicado. O Abel até deu uma entrevista depois no final falando que realmente ele não teve o time do Palmeiras ainda completo nas mãos dele, e eu falei isso várias e várias vezes, mas o torcedor do Palmeiras, ele entende o que ele quer. Calma que a gente já fala um pouquinho desse assunto também. Então vamos lá, né, pro assunto que... Com certeza vocês clicaram no vídeo pra saber o que que tá acontecendo, Cássia! Bom, gente, eu cheguei na academia aqui correndo e recebi a notícia, a informação aqui sobre o Bor. A novela que eu falei pra vocês que tinha... Chega ao fim, né? Que com certeza não falaríamos mais disso, mas o que acontece? Teve reunião hoje entre diretoria do Palmeiras, diretoria do Júnior Barranquilha, enfim. E até então o que foi definido, né, é que o Palmeiras sentiu que a diretoria do Júnior Barranquilha recuou porque o Palmeiras queria colocar uma cláusula, que o Palmeiras poderia contar com o Bor, pedir o Bor quando o Palmeiras entendesse, né, que fosse necessário. O Palmeiras, ah, quero o Bor de volta, então quero mandar o Bor lá pra cá. E parece que eles não estão aí com... querendo, né, que o Palmeiras coloque essa cláusula, eles não gostaram muito e aí parece que o negócio esfriou. E o Bor pode voltar pro Palmeiras em janeiro, se eles não entrarem em acordo até o dia 31 de dezembro, né, até quinta-feira agora. E assim, gente, toda vez que eu falo desse assunto, a torcida ainda fica dividida. Pra mim é uma péssima notícia porque não queria que o Bor voltasse. Acredito que se ele voltar, eles vão reintegrar o Bor ao elenco do Palmeiras porque é muito dinheiro, não dá pra desperdiçar assim, né. Ou pode ser que não, que ele fique treinando lá junto com o Guerra, né. Eu não sei ao certo o que o Palmeiras vai fazer com ele. Se vai tentar emprestar pra outro clube, se caso o Júnior Barranquilla não for ficar mesmo com ele, se vai tentar uma venda, porque abre a janela de transferência agora em janeiro. Eu sei que, por mim, ele ficava lá no Júnior Barranquilla pra sempre, tá. Mas respeito você, torcedor, é lógico que se ele voltar, for reintegrado ao elenco do Palmeiras, eu não vou torcer contra, gente, eu fui obrigada a engolir Mano Menezes no Palmeiras. Lucas Lima, nossa, eu odiava, quando ele foi contratado, nossa, eu queria esganar quem contratou esse cara. Eu tive que aceitar tudo. E vou apoiar se o Borja voltar e for reintegrado, e fizer gols, e ajudar o Palmeiras, mas não era a minha vontade. E eu sempre falei isso, que pra mim o Palmeiras deveria pensar aí pra frente, né. Chega de pensar só pra trás, no passado, passou pra mim, já era. Ah, só pra finalizar, né, que eu queria comentar um pouquinho sobre o jogo de ontem, que eu recebi muitas mensagens, vocês bravos comigo, porque eu tava criticando o Palmeiras. Nossa, Cássia, mas nós estamos em três competições. Eu não sei se vocês entendem o que vocês querem, se vocês assistem o vídeo só pela metade, qual que é de vocês, porque eu falei, falei no começo do vídeo, falei no final, que um dos problemas do Palmeiras que eu acho, que é o cansaço físico, que o Palmeiras caiu de rendimento. Gente, é nítido, como que eu vou elogiar? Como que eu ia chegar ontem no pós-jogo e falar, bom, o negócio é o seguinte, o Palmeiras jogou muita bola, nós vencemos, tá tudo lindo, não adianta eu falar o que não aconteceu, né. A gente tem um sangue, sim, de corneta, temos, somos a do palmeirense, é assim. Mas, a gente, eu, pelo menos, analiso jogo a jogo. Se o Palmeiras fizer uma ótima partida contra o América, ô, por que que eu vou criticar? E detalhe, quando eu questionei, falei de algumas substituições do Abel, eu não tô pedindo a cabeça dele, pelo amor de Deus, não quero que o Abel saia do Palmeiras de jeito nenhum, gente. Jamais, sabe, você, como eu falei no começo do vídeo, que vocês são radicais demais, vocês levam tudo ao pé da letra, e não é assim que funciona, tá, eu não quero que o Abel seja mandado embora do Palmeiras, não tô pedindo a cabeça dele, nem tô fazendo pressão, agora é o momento decisivo, vamos apoiar, né, eu, com certeza, vou apoiar muito, já tô aqui ansiosa pro jogo de quarta-feira, vou apoiar demais o Palmeiras, mas, assim, a gente fala jogo a jogo, o Palmeiras não jogou nada contra o Inter, o Palmeiras não jogou nada contra o Libertar, então, assim, a gente sabe que tá numa maratona de jogos, e é por isso que eu falei que ontem eu teria entrado ainda com mais, é, com mais peças, é, teria poupado um pouco mais, na verdade, né, que nem dava pra ter poupado, sei lá, o Vinha, dava pra ter poupado mais alguns jogadores, eu teria feito isso, mas, respeito a decisão do Abel, né, apoio também, porque eu sou torcedora e eu quero o melhor pro Palmeiras, e é isso, tá, e só outra coisa também, né, tô de piercing novo, sim, vocês tão enchendo a merda do meu saco todos os dias, todos os dias, tem uns 10 comentários aqui falando desse piercing, Cássia, tira, Cássia, você fica mais bonita, gente, eu vou falar a última vez aqui, a última, ó, o piercing tá no meu rosto, eu não estou num site de relacionamento, eu estou aqui pra passar informações do Palmeiras, então não interessa o que eu uso no meu corpo, eu me sinto bem, gente, vocês são desagradáveis, cada comentário que eu vejo, eu tenho vontade de esganar, gente, eu juro, qualquer dia eu vou colocar o tanto de prints aqui, que eu tirei nos últimos meses, sem brincadeira, acho que eu tenho uns 50 prints ali, de vocês enchendo a porra do meu saco, do piercing que eu tô usando, cacetes, tem que gostar do que eu sou, do que eu falo, não do que eu uso, tô feliz assim, me sinto bem, sabe, amo minhas tatuagens, sou assim, essa é a Cássia, beleza, não gostou, amigo? Posso fazer nada, tá? Continuarei aqui passando informações do Palmeiras, continuarei aqui pra quem gosta da Cássia, pra quem me acompanha, pra quem tá nessa luta aí comigo há 4 anos, né, e estamos perto, 5 anos na verdade, né, 5 anos, então assim, tô muito feliz de estar aqui, e sou muito grata a cada um de vocês que se inscreveu aqui no canal, e que me acompanha diariamente. Era esse o recado, tamo junto, deixe o comentário de vocês, eu volto aí durante a semana com mais informações, até mais, gente, e avante, palestra!